O grande destaque da vitória do Peixe foi o Meias de Amota. Ele marcou o primeiro gol, desviando esse cruzamento. Fez o segundo nessa cobrança de falta. E teve participação decisiva no terceiro, quando lançou o Débis Gonzalez, que cruzou na cabeça de Rodrigo. Final no Pacaembu, Santos 3, Guarani 0. O resultado manteve o time na liderança do Grupo A. Agora com 18 pontos. O Alvinegro, que tem a melhor campanha do Paulistão, volta a campo contra o Palmeiras, sábado, às 7 da noite, no Allianz Parque.